...e o negócio impulsionando esse crescimento. João, queria você ir de Goiânia e escolher esse município para onde? Como foi essa transferência do Estado? Bom dia. Bom dia. A preferência do Estado, porque para gerar mais comércio para a gente, para o privado... Você veio para cá em busca de prosperidade? E você acha que valeu a pena o primeiro riso? Valeu. Valeu a pena. Estou conseguindo. Eu tenho o objetivo que estava pensando. Estou conseguindo. Qual a importância hoje da depósito de areia aqui para o município? A importância aqui é muito grande. As construções aqui estão, em cada dia, aumentando mais. E aí você resolveu? Eu resolvi montar nessa área aí, como eu chego até para o Narejo. E estamos aí. Quantas empresas estão gerando hoje? Hoje eu estou com um pouco. Estou gerando de 5 a 6 empresas. Qual foi o projeto seu for 2011, segundo a 2010? De acordo com, por exemplo, as necessidades que vão surgindo, a gente vai só para investir. Nós, em Primo, estamos com várias pessoas e o senhor não confessava com muito carinho e respeito. Eu agradeço. O senhor já passou muito por isso na cidade. A gente procura já andar com as coletores correntes aqui na cidade. E sempre trabalhando muito. O que você espera da Copa do Mundo em Capécio? Você acha que foi bom para o Estado? Não, foi bom e mais para o Estado. Tinha uma grande valia para o Estado. Uma grande valia para o Estado e outra coisa também. Eu creio que vai gerar mais coisas boas por isso. O que você reivindicaria junto com as autoridades do Estado para beneficiar o seu município? O que você pediria para investir? Estrada? A aula precisa de uma estrada. Eu tenho confiança, porque já deu uma melhorada, mas vai precisar melhorar mais. Está contente com o município? Estou contente com o município. Só que falta mais a estrada para nós aqui e os impostos aqui também, que são eles. Salgado. Salgado. Em nome da sua empresa, um agradecimento a seus clientes e seus amigos. Fique à vontade, agradeça-lhe. Não, mas tenho a agradecer, por exemplo, a minha clientela, em todos nós, principalmente vocês, e a maioria que colabora com a gente aqui também. Esse foi o João da Pá. Por que o João da Pá? Só um perigo popular que pegou, que muitas das vezes na época eu mudei para cá, choveia bastante, as estradas são boas. Aí o caminhão estava lá, eu conhecia, procurava, não, vai lá naquela pessoa aí. Eu vou indicá-lo, João da Pá, que eu venho aqui e tiro você. Então, sem dúvida, não vou ser a gente que faz. Valeu, João. Tchau. Tchau.